E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um Moni Glitch Solo para duplicar carros? Bora lá então, pessoal! Para fazer esse Glitch, você vai precisar ter um Centro de Operações Móvel e estar numa sessão pública. Dentro do teu Centro de Operações Móvel precisa estar o carro que você quer duplicar. Com esse Glitch, pessoal, você consegue pegar um carro com placa numerada e também duplicar ele com a placa zerada. Eu recomendo que você faça sempre o Glitch Duplicação utilizando o Elege Retro personalizado, que você consegue vender as cópias sem nenhum problema, principalmente se o carro tiver placa zerada. Eu estou duplicando aqui esse T20 Mod apenas porque eu quero colocar a placa zerada nele. Mas para fazer dinheiro, você não faça com o T20. Faça sim com carros Low Riders, tipo Elege Retro personalizado. Você vai precisar também ter BMX dentro do teu complexo para fazer esse Glitch. Eu vou deixar na descrição desse vídeo outros Glitch Solos, onde você não precisa ter Con, também não precisa ter BMX. São mais simples. Estou trazendo isso aqui para você, que gosta de fazer um Glitch um pouco mais elaborado. Eu pego esse carro, coloco ele na traseira aqui do com, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita. E o com tem que estar no local onde apareça a cutscene, um filminho. Aí eu vou colocar seta para a direita, rapidamente vou apertar o botão PS duas vezes e vou em atividades recentes minha ou de algum amigo. E vou clicar iniciar GTA Online. Vou ficar nessa tela aproximadamente de 1 a 2 minutos. Nesse vídeo eu fiquei 2 minutos, mas a partir de 60 segundos, que seria 1 minuto, você já vai poder dar bolinha. Enquanto a gente aguarda, pessoal, já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Para o pessoal do Xbox One, ao invés de ir em atividades recentes, ele precisa estar em uma sala pública com modo de mira diferente. Modo de mira livre assistida. E aí, ele vai clicar primeiro para entrar na sessão de um amigo com modo de mira diferente da dele. Vai começar a carregar a tela, ele coloca seta para a direita. Vai receber uma mensagem. Ele vai aceitar. A segunda mensagem, que é de modo de mira diferente, vai ficar aguardando. Que é o mesmo caso aqui. Vai ficar aguardando de 1 minuto a 2 minutos. Perfeito, pessoal? O glitch, ele é fácil. Basta você prestar atenção, não pular o vídeo. Fazer passo a passo que vai conseguir. Então, esse vídeo aqui, esse glitch, é em sessão pública. Mas, lembrando para vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo, glitch solo mais simples do que esse. Que também estão funcionando. Estou aguardando aqui. Passou de 1 minuto a 2 minutos, você vai poder dar bolinha. Que é recusar esta mensagem. Olha que legal, pessoal. Glitch funcionou. Aí, eu vou dar ré com o carro. Se você quiser sair do veículo, você pode sair. Ele está bugado. E você está invisível para todo mundo que está na sala. Ninguém consegue ver você. E você também não consegue ver ninguém que está próximo de você. Agora, eu vou no serviço titânico. Ou qualquer serviço. Até o lobby e sair. Só isso. Mas, antes, eu vou sair do carro para mostrar para vocês que o carro foi duplicado. Ele não aparece no minimapa. Deem uma olhada aí. Não aparece como o meu. Isso porque o carro está duplicado. Para conseguir sair dessa tela. Agora, eu vou no botão Options, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um serviço titânico. Que é logo a primeira missão. Mas, você pode ir em qualquer missão. Vai até o lobby. E, assim que aparecer a opção para sair. Você sai. Feito isso. Você já consegue pegar o carro. E andar com ele normalmente. Porém, pessoal. Ele fica meio pesadão. Eu estou acelerando o vídeo. Para ele não ficar muito longo. O carro. Para você chegar com ele lá no seu complexo. É um pouquinho complicado. Porque ele fica meio lerdo. Meio devagar. Vai se arrastando. Mas, reparem. Ele ainda está com a placa numerada. Então, eu vou levar ele até o meu complexo. Reparem aí no minimapa. Que tem pessoas próximo de mim. Só que eles estão invisíveis. Para mim. E eu invisível para eles. Vou chegar ali no complexo. Deixo o carro do lado de fora. Aí, eu vou entrar. E vou pegar a BMX. Pessoal. Vejam só como o carro fica lento. Porque eu estou com o vídeo acelerado. E parece que eu estou devagar. Eu não estou dirigindo devagar. É o carro que está lento mesmo. Eu vou entrar no complexo. Na descrição desse vídeo. E em comentários fixados. Estarão vídeos de glitch. Solo mais fácil. Mais simples. E o vídeo de colocar a bicicleta BMX. Dentro do seu complexo. E também. De duplicar a BMX. Dentro do complexo. É importante você ter uma BMX dentro do complexo. Para glitches atuais. E glitches futuros. Chegando dentro do complexo. Eu vou subir na BMX. E vou segurar. R1 e L1. Ao mesmo tempo. Juntos. Fico segurando. Direto. Aí eu posso apertar. O X para pedalar. Vou levar ele. Meu personagem. Até. O canhão espacial. Chegando no canhão espacial. Vai aparecer a opção. Para colocar a seta para a direita. Aí eu vou apertar. Seta para a direita. E R2. Que é acelerador. Juntos. Assim que eu apertar. Seta para a direita. E R2. Juntos. Eu vou aparecer do lado de fora. Sem a bicicleta. Aí eu já vou estar bugado. Reparem o que vai acontecer. Na placa do carro. Pessoal. Assim que eu entrar no carro. A placa vai ficar. Zerada. Olha que demais. Por isso que eu costumo falar. Que o glitch é fácil. Fácil. Fácil pessoal. Glitch totalmente solo. Lembrando sempre. Que tem outros glitch solos. Funcionando. E os links desses glitches. Estão na descrição. Deste vídeo aqui. O carro continua ali. Ele não aparece no minimapa. Vou entrar no veículo. E olha o que vai acontecer. Vou mostrar para vocês. A placa dele. Placa zerada. Pessoal. Solo. Carro duplicado. Com placa zerada. Agora para salvar. Eu vou chamar o centro de operações móvel. Vou acelerar o vídeo novamente. E vou colocar esse carro lá dentro. Ele continua pesadão. Difícil de pilotar. Assim que eu colocar ele. Atrás. Do centro de operações móvel. E colocar a seta para a direita. Vai aparecer a mensagem de lotado. Isso porque o carro foi duplicado. Aí eu vou confirmar. O carro que está lá dentro. Vai lá para o meu complexo. E esse daqui. Fica dentro do com. Agora o carro já está salvo. E já posso guiar ele normalmente. Ele não está mais pesadão. Então vou lá no complexo. Para mostrar para vocês. Que o carro foi duplicado. Um ficou com a placa zerada. E o outro. É o original. Demais hein pessoal. Eu sempre recomendo. Que você não pule o vídeo. Porque durante o vídeo. Eu dou várias dicas importantes. Estou acelerando o vídeo. E agora esse carro já está com a velocidade dele normal. Vou chegar ali no complexo. Recebo a mensagem de complexo cheio. Confirmo a substituição. E vou colocar ele do lado do outro. Para vocês verem que o carro foi duplicado. Tá aí pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch. Do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Tchau.